Já tô de volta a 1h23 e eu tô muito feliz com o Mundo Pet, aqui toda semana junto com a Tia Lu. Dicas incríveis pra você que é cachorreira que nem eu. Vamos ver o de hoje? Mundo Pet, oferecimento Centagro E Casa do Tosador Fala galera, hoje no Quadro Pet nós vamos falar a respeito de cães que dão trabalho em casa. Cães que latem a hora que a gente sai, que roem imóveis, sapatos, batem na porta. Eu sei como é isso porque eu tenho uma cachorrinha e ela fazia tudo isso, então eu sei o transtorno que todos vocês em casa passam. Vem comigo! Hoje eu tô aqui com a Laís Vilani, que ela é especializada em comportamento canino. E ela vai explicar um pouco mais todos esses conceitos pra vocês e ajudar um pouco vocês de casa, tá? Então, Laís, me conta como que funciona o seu trabalho. Oi Lu, oi pessoal. Eu trabalho com educação de cães pro convívio, ajudando cães e donos a terem uma convivência mais harmoniosa e mais agradável, através do treinamento desses cães e das pessoas também. Certo. Então, vamos começar aqui, ó. Por onde que a gente geralmente começa em casa a treinar, na verdade, eu acredito que seja essa palavra que eu uso, os cães pra ter esse convívio um pouco melhor e sofrer menos quando os proprietários saem e tudo mais. Então, vamos começar esclarecendo alguns conceitos, tá? Tá muito na moda agora essa palavra de ansiedade de separação. Então, o cachorro não consegue ficar sozinho, as pessoas já falam que ele tem ansiedade de separação. E não é bem assim. Ansiedade de separação é um distúrbio de comportamento bastante grave, com reações fisiológicas pro animal, que simplesmente entra em pânico quando fica sozinho. Um cachorro que tem ansiedade de separação não consegue ficar bem nem se o dono estiver num outro ambiente. Então, a gente tem que estar sempre junto. Exato. O que não é o caso da maioria dos cães, né? É um caso um pouquinho mais grave. Se for ansiedade de separação, precisa de um profissional adequado, veterinário ou comportamentalista que vai fazer esse diagnóstico. Na maioria dos casos, ou o cachorro, ele não aprendeu o que fazer quando fica sozinho. Fica sozinho, ele fica enlouquecido e começa a destruir tudo. Ou ele simplesmente fica muito entediado quando ele tá sozinho. Mas então, o que o proprietário tem que fazer na hora que ele sai, o que ele tem que promover pra esse cachorro ficar bem? Então, o primeiro passo é você conhecer o seu cão, quais as necessidades que ele tem e suprir isso. Primeiro passo. Segundo passo é a gente ensinar pro cão de forma clara quais são as regras da casa. As regras, quem coloca é o proprietário, o doutor, mas não o cachorro. Exato. Então, ele tem que saber o lugar certo de fazer xixi e que isso acontece quando você cai, quando você não tá. O que é que ele pode roer, o que é que ele não pode roer. Então, Laís, pra cães que ficam sozinhos e roem móveis, sapatos e tudo mais, o que você indicaria pra direcionar eles roerem o que seria próprio pra eles mesmo? É um treino que começa não quando os cachorros estão sozinhos, mas quando as duas pessoas ainda estão em casa. E o que a gente tem que fazer é construir o interesse dos cães nesses objetos que eles têm que roer. Exato, nos objetos adequados. Então, o que a gente vai fazer? É comum que os cachorros peguem coisas que são nossas, né? Por exemplo, o sapato, o controle remoto, porque tem o nosso cheiro. Então, a gente conseguir fazer isso com os brinquedos que são dos cães também. Pega com você, mostra pro cachorro que você gosta, dá e tira. Não deixar com ele o tempo todo. Tem alguns brinquedos que também são feitos pra serem recheados, pra colocar comida, que naturalmente vão criar o interesse do cachorro de ficar lambendo, de ficar mordendo, roendo. Então, assim, a gente ensina a direcionar esse comportamento, lembrando que roer é um comportamento natural dos cães, pra objetos adequados e fazendo isso... Não tem, porque adequado eles vão acabar roendo o que tem na casa. E fazendo isso de forma positiva, mostrando pra ele, ó, você tem que roer isso porque é muito mais legal roer isso do que roer o outro. A gente não corre o risco do cachorro querer fazer outra coisa quando o dono não tá ali perto pra dar bronca. Por exemplo, quando a gente sai, eles nos associam também que a gente talvez não volta mais e isso pode ser um ponto negativo. Sim, é bem possível. Por isso que é importante a gente fazer gradativamente. Se você sai, mas 10 segundos depois você tá de volta, ele vai se adaptando. Ah, tá bom, já já ele vai voltar de novo. E aumentando isso gradativamente, a gente não vai gerar essa sensação de abandono no cachorro. E o que que teríamos aí de brinquedos, que, não sei, atividade que você promoveria que seria interessante pro animalzinho? Porque falar que é interessante é uma coisa. E o que que vai fazer agora? Exato. Eu sempre recomendo os brinquedos de nylon pra roer, que são aqueles brinquedos mais durinhos. Por serem mais seguros até, né, não sai pedaço grande. Tem que observar isso, quando a gente tá dando uma coisa que não é segura, sai e a hora que você volta a acontecer uma coisa 10 vezes pior. Pois é. Então eu gosto desses brinquedos, até porque quando os cachorros buscam algo pra roer, eles buscam algo mais duros, né. Então, ensinar o seu cachorro a interagir e roer esse tipo de brinquedo é legal. E os brinquedos recheáveis, né, que você põe a comida dentro e que o cachorro vai ficar um tempo ali comendo. Eu adoro um de roer, gente, que é o chifre. Eu adoro aquele chifre, a Júlia fica doida com ele. E vamos aproveitar que eu tô aqui com a Laís, que é especialista em comportamento animal. E vamos falar o raças pet hoje aqui sobre Border Collie. E ela vai falar um pouco, porque todo mundo fala que ele é a raça mais inteligente do mundo, eles são lindos. Eu tenho uma, eu sei o quanto ela é inteligente, mas às vezes ao pé da letra não é bem assim, né. Às vezes a minha é uma exceção. Então a Laís vai contar um pouco também de como que funciona, ela também tem. Então vamos lá. Como que é, Laís? A minha realmente é fora da curva ou não? Eu não conheço a sua pra falar ou não, Lu. Mas realmente, os Borders são cães muito ativos e enérgicos. É uma raça de trabalho, né, é uma raça que foi desenvolvida pro pastoreio. E eles têm a necessidade de fazer isso. Atividade, né. E quando a gente tem um cachorro desse dentro de casa, ele pode enlouquecer por não ter o que fazer. Porque não tem espaço, não tem atividade pra tudo isso. Às vezes a gente não tem tempo pra tudo isso. Exato. Então não é um cachorro que eu recomendo as pessoas terem dentro de casa, a não ser que você tenha muito tempo de exposição disponível pra fazer coisas com o cão. Ele é conhecido por ser uma das raças mais inteligentes do mundo. E isso, na verdade, se dá ao fato deles conseguirem se comunicar muito bem com as pessoas. E serem cães muito espertos e rápidos, né, pra pegar a comunicação e tudo mais. Mas isso pode ser bom ou ruim, porque cães que estão muito rápidos... Às vezes passa na frente, né. Eles acabam aprendendo as coisas erradas e a gente não tem tempo pra mostrar quais são as coisas certas. Então é isso, Laís. Muito obrigada pela participação, tá bom? A gente aprendeu, galera, que aprendeu bastante com você aí em casa, tá? Então a minha dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Mundo Pet Oferecimento Centagro E Casa do Tosador Mundo Pet